Música No Rio Grande do Sul, novas fontes de energia estão sendo construídas para garantir um desenvolvimento sustentável. O maior complexo eólico da América Latina está sendo construído na metade sul do estado. E é isso que você confere agora no Estrada Aberta. Nós estamos em Povo Novo, no meio do caminho da linha de transmissão que liga Santa Vitória do Palmar à Nova Santa Rita, e onde passará a escoar a produção dos parques eólicos da região sul. Esse é o sistema de transmissão, o consórcio da turma do ICF, para escoar a estrada de óleo. Vai também gerar, enfim, bastante quantidade de emprego e um crescimento simultâneo. Já está gerando milhares de empresas durante as obras. Mas essa efetiva energética torna a zona sul, uma das regiões do país, com a melhor efetiva energética. E eles querem uma alavanca para o desenvolvimento. A gente trabalha de manhã, de noite, tudo em função basicamente desse aumento de pessoal na cidade, né? Da obra do parque. Já é o restaurante, o hotel, o posto de gasolina. Eu estava, fazia cinco meses empregada, agora faz cinco meses que estou trabalhando. E o que mudou já? Carteira assinada e eu tenho vale-refeição. Hoje eu tenho meu salário, beleza? E uma renda. Qual é a opção pelo sistema eólico que vai exigir? Pelo grande potencial da região, funciona de renovável, de limpa, com custo já competitivo. Teve que inclusive fazer adequações, né? Para atender a demanda que se criou, né? A gente teve que aumentar o número de funcionários. Para dar conta da demanda. E o pessoal gosta da comida? Ah, gostam sim. É um orgulho, né? De ver o pessoal trabalhando. Como é que tudo se sente, assim, sendo responsável por fornecer energia, ampliar a capacidade de energia? Ficou um pouco importantinho, né? Não, não, não.